Já de volta do nosso comercial, e nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo a respeito da nossa cooperativa Cicred. Gente, razões para investir e ganhar, vocês sabem muito bem. Gente, eu falo que isso aqui é uma promoção milionária. E daí? Realmente, é mesmo. É, Tamiris, assim, a promoção, a campanha que vem, promocional, razões para investir e ganhar, é uma campanha de investimentos da cooperativa. E, por falar em investimento, estamos num momento muito interessante para falar sobre investimentos. Nós tivemos agora, no dia 4 do 8, a reunião do Copom, a qual o governo teve a decisão de aumentar a taxa Selic. Então, nós tivemos um aumento de um bom percentual, foi para 5,25% a taxa Selic. E o que isso impacta na economia? Primeiro, a taxa Selic, esse movimento da taxa Selic, é uma ferramenta do governo para poder, muitas vezes, controlar a inflação de uma maneira mais rápida. Então, quando vê que, digamos, a inflação está crescendo, uma das ferramentas é o quê? Aumentar as taxas de juros para que segure o consumo e também freie a inflação. É um dos mecanismos mais rápidos para isso acontecer. E aí, existem duas leituras sobre isso. Nós tivemos um cenário, a qual a Selic esteve 2%. Então, isso propicia taxas de juros mais baratas para o acesso ao crédito. Então, nós tivemos momentos da economia que as empresas e também pessoas físicas conseguiram pegar os seus recursos com taxas mais em conta para fazer os seus investimentos, para poder reestruturar a empresa. E agora, nesse momento, aqueceu a economia, o consumo e agora começa a crescer um pouco mais a taxa de juros. Com isso, fica interessante o outro, outra mola mestre da economia, que são os depósitos, que são os investimentos. Então, quando a taxa de juros cai, facilita o acesso ao crédito. Quando a taxa de juros começa a subir, fica interessante para o investidor, sendo mais uma opção para ele poder guardar o seu dinheiro em uma instituição financeira. Neste movimento, até para quem entenda, nós estamos entrando aí, digamos, num crescimento da Selic. Então, todos os investimentos de renda fixa, fica muito mais interessante hoje para você ter o investimento. Então, fica o convite para poder ir na cooperativa. Hoje, nós temos lá todo o nosso quadro de gestores, são certificados com CPA 10, CPA 20, CEA. Então, todos eles estão qualificados para melhor atender o investidor. E investidor, né, Tamiris, de qualquer porte. Sim. E também qualquer perfil. Aquele investidor que é mais conservador, né, que aí nós vamos ter títulos públicos federais, produtos atrelados à renda fixa, com menos risco de mercado, para poder estarmos atendendo esse associado. Pois temos aquele que é moderado, que aí nós já temos produtos demais qualificados, alguns produtos de fundo de investimento que tem parte em renda fixa, parte em títulos públicos federais e parte em algum ou alguma fração já em ações. E temos também, para o perfil arrojado, fundo de investimentos, né, bem qualificados, né, com fundos Ibovespa, fundo de alguns produtos e serviços, né, fundos de Petrobras, fundos também da Vale. Enfim, temos um portfólio bem completo para atender tanto pessoa física quanto jurídica. Se você também tiver dúvidas, né, sobre o portfólio do Cicred, basta colocar fundos de investimento com pessoa física Cicred, lá no Google, que já vai aparecer o nosso portfólio, ou fundos de investimento Cicred pessoa jurídica, que também aparece o nosso portfólio. E mais interessante, Tamir, no Cicred, gente, nós temos especialistas à disposição. Então, nós temos a assessoria direta da central aqui em Uarama, periodicamente eles estão vindo aqui na agência, estamos marcando visita com os associados para estarmos lá, né, explicando como que é possível fazer uma diversificação de carteira para que o associado renda mais com o seu dinheiro. Então, um atendimento personalizado e sem custo adicional. Isso vale bem ressaltar. Temos aí algumas, né, instituições de mercado que dão treinamentos, mas cobre o treinamento. O Cicred, não. O viés do Cicred, gente, não é gerar lucro. O viés do Cicred é gerar sobras para os associados. Então, lá em dezembro, eu zero o meu caixa. O dinheiro retorna para o associado de acordo com a sua movimentação. E os dois pilares que recebem maior remuneração em cima, né, do capital social é investimento e também o crédito. Quem faz mais esses produtos na cooperativa tem uma parcela de contribuição maior com o resultado da cooperativa. E aí, Tamires, além de nós termos a assessoria, que é direta da central, nós temos o gerente de investimentos, que é o Luiz, que também, periodicamente, ele vem aqui no município, faz também atendimentos online, faz também lives com os associados. Dá para agendar com ele, no caso? Dá para, com certeza. Aí, ó, pessoal. Dá para agendar com ele. O Luiz, ele faz lives também com os associados, bate-papos também para os associados tirarem dúvidas. Daqui a mais uns dias, nós teremos, né, encontros nas agências. Nós vamos ter happy hour, né, de investimento no período da tarde, a qual o Luiz vai vir para cá para dar uma palestra de investimento para você associado que tem o perfil de investidor ou que quer, né, se tornar um investidor. Então, esse convite, né, nós vamos estar fazendo para você. E temos também reuniões com especialistas do Banco Cooperativo uma vez por mês, Tamires. Olha só que maravilha. Então, você pode estar participando online com essa equipe, né, lá do Banco Cooperativo. Lembrando, tá, e um detalhe muito importante. O Cicred hoje é top five do mercado. E o que que isso significa? Que nós estamos entre as cinco melhores instituições financeiras para você guardar o seu dinheiro. para você investir o seu dinheiro. É só. E aí, outro detalhe, né, mais do que importante que a gente comenta sempre com os nossos associados, Tamires. E aí entra a campanha. O associado do Cicred, ele ganha rentabilidade três vezes. A primeira, a rentabilidade do próprio produto que ele está investindo. Seja poupança, seja renda fixa, seja produtos de renda variável, a cooperativa tem um leque lá de acordo com o seu perfil. Ele ganha também na participação dos resultados. Lembrando, né, que a cooperativa fechou o primeiro semestre com quase 50 milhões de reais já de resultado, com uma projeção de passar 100 milhões agora no ano de 2021. Então, fiquem, né, atentos. Muitas vezes, ah, eu tenho meu dinheiro investido em outro lugar, o que que eu vou receber de dividendos? Então, a cooperativa tem esse compromisso, né, de estar devolvendo essa receita para o associado. E a terceira são as campanhas que a cooperativa faz de investimento. Todos os anos. Ano passado, né, o Eloy, lá da mecânica Titãs, ganhou uma moto BMW. Verdade. E ganhou, gente, a gente daqui de Umarama, né, e temos agora as campanhas de em dinheiro. De em dinheiro. E por que em dinheiro, né, porque alguns associados falaram, olha, mas não seria mais interessante ser em dinheiro? Porque aí, com dinheiro, eu posso comprar moto, posso comprar carro. É verdade, pagar as dívidas. Exatamente. Pode ser? Pode. E aí, a cooperativa, mais uma vez, atendendo o pedido dos associados, fizemos a campanha Razões para Investir e ganhar no Se Crede. E essa campanha, ela está em pleno andamento. Já tivemos sorteados, associados que já ganharam os prêmios de 50 mil reais, que são prêmios mensais, certo? E temos um prêmio final, lá no final da campanha, de 500 mil reais. É dinheiro, gente. É dinheiro. É bastante dinheiro. E aí, né, pessoal, é o seguinte, os números da sorte são acumulativos. Então, nós temos aí duas formas de você pontuar e ter o número da sorte. De que forma? Primeiro, lembra lá quando eu falei que a segunda opção de você ganhar na cooperativa é receber os dividendos, que é o resultado da cooperativa que volta na sua conta capital? Então, nós temos também a condição de, a cada 50 reais que os associados adquirirem de cota capital, certo? Que vai ganhar essa rentabilidade extra lá do nosso capital social, ele já concorre, já tem o número da sorte a cada 50 reais. Então, imagina, se eu fizer 500 reais lá de capital social, eu já tenho 10 números da sorte. Certo? E detalhe, pessoal, esse dinheiro é de vocês. Vai render. Certo? Chegar lá nos momentos propícios da cooperativa, você pode resgatar esse recurso para você como benefício e dinheiro espécie. Então, é um tipo de investimento muito interessante para você fazer. e o outro é através dos tipos de investimento do Secred. Então, você escolhe o tipo de investimento que é mais favorável a você e você, a cada 500 reais, você gera um número da sorte. E um detalhe, se você fizer produto de renda fixa, depósito a prazo com períodos de carência, então, vamos olhar aqui. 500 reais lá, eu fiz um número da sorte. Se eu deixar ele travado lá com carência para 60 dias, dois números da sorte. Se eu deixar para 90 dias esse dinheiro em lá parado, cinco números da sorte. Se eu deixar por 120 dias, 10, 181 dias, 20 cupons, os mesmos 500 reais. 365 dias para um ano, 30 cupons, e acima de dois anos, 721 dias, 50 cupons. Os mesmos 500 reais. Porque muitas vezes, o associado chega lá, mas eu não tenho muito dinheiro para aplicar. Mas 500 reais dá para deixar para aplicar. E se eu deixar para dois anos, 50 cupons. 50 cupons, você está concorrendo mensalmente a 50 mil em um prêmio de 500 mil reais lá no final da campanha. Dá tempo, gente. Dá tempo. Gente, dá tempo. Então, assim, temos um investimento para qualquer tipo de investidor, de qualquer porte, como eu comecei a falar aqui no início do nosso bate-papo. Então, assim, muitas vezes, ah, eu não quero guardar, não tenho tanto dinheiro para guardar. Mas eu acredito muito que 500 reais você tem. Então, a partir de 500. E aquele que tiver mais sabe do efeito multiplicador que vai ter nos números da sorte para poder participar. Lembrando que todo esse dinheiro que você guardar no Cicred está sendo remunerado. É uma forma também de você economizar, guardar o seu dinheiro e aproveitar esse movimento de aumento de Selic e estar tendo um resultado melhor nos seus investimentos. Ai, gente, como é bom poder ouvir todas as novidades da nossa cooperativa, né? Então, gente, dá tempo, dá tempo de você ir lá na Cicred. Nós temos duas agências aqui na cidade, aliás, três agências na cidade de Morama. O Jacques, a da Avenida Brasil. E nós temos a Charlene, que é da Avenida Londrina. e ela fica lá no shopping também, viu? Não sei porquê, né? Acho que por ser mulher, né? Fica lá no shopping. Ah, sim, né? O shopping é vitrine, né? A nossa agência lá é lindíssima, gente. Lindíssima. Não deixem de visitar. Não deixem de visitar. Vai no shopping, dá uma passadinha na cooperativa e veja. Bem moderna, linda, uma vitrine mesmo. Eu quero agradecer carinhosamente a sua vinda mais uma vez no nosso programa e trazendo tantas novidades para os associados e não associados. Se você não é associado ainda, por favor, se associe. Você só tem a ganhar. Tenho certeza. Maravilha. Tamires, assim, aí até fica aqui um compromisso, né? Com você, né? Que gosta de assistir o programa da Tamires, que gosta de nos ouvir, mas eu vou trazer especialistas, tá? Na próxima vez. Eu vou combinar com o Luiz Crevelente, que é o nosso gerente da área de investimentos. Exatamente. Eu vou convidá-lo, né? Para participar do próximo programa aqui, né? Que tivermos o espaço aqui com a Tamires para a gente falar de investimentos, né? E aí é interessante, né? Porque ele tem, né? Muitos anos de experiência. Exatamente. Trabalhou também, né? Junto, né? A Bolsa de Valores, tem experiência, né? De mesa, de negociação, né? De produtos financeiros. Então é bem interessante, né? A fala do Luiz, porque ele mostra um olhar de mercado, né? Então muitas vezes, né? Você fala, não, aí eu vou investir meu dinheiro com um especialista. Digo a você que hoje o Sicred tem muito mais gente, né? Qualificada para poder atender o teu investimento do que qualquer outra instituição financeira. Isso eu garanto, né? Porque lá dentro, lá da minha equipe, né? Só tem os certificados lá, né? Então isso é o pré-requisito para poder estar trabalhando conosco. Vamos aguardar o Luiz, então, no programa. Isso para ter certeza que é de grande valia. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Maravilha, eu que agradeço. Eu vou para o comercial e na volta estou na cozinha. Tchau, 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 tchau.